Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo de achadinhos. Hoje eu vou levar vocês lá na loja Caçula do Calçadão de Campo Grande e eu recomendo fortemente que vocês fiquem até o final do vídeo, porque gente, sério, tinha muita promoção e muitas novidades. Eu fiquei surpresa com a quantidade de coisas lindas que tinha nessa loja hoje. Então já sabe né, deixa o seu like, um comentário, ativa o sininho de notificação e vem comigo. Vou mostrar pra vocês algumas opções de presentes pro Dia das Mães que tinha aqui na entradinha da loja. R$ 54,90 esse vaso, que é uma ótima opção, você coloca um arranjo, né, bem bonito e dá de presente. R$ 14,99 essas canequinhas de vidro, elas são daquele vidro borrosilicato bem fininho, sabe? E são lindas as canecas, eu achei uma gracinha, você pode colocar um chocolatinho dentro, um docinho, né, com uma caixa bem bonita e presentear a sua mãe, que eu tenho certeza que ela vai amar. Tinha também essas opções de quadrinhos por R$ 59,99. Olha que lindos, uma gracinha, gente. Assim, eu achei muitas opções legais, eu vou mostrar pra vocês. R$ 57,99 esses vasos, gente, eles são muito, muito grandes, ó. Eles têm 15 por 40 de altura. Esse tava R$ 49,99, também muito grandes. Então, assim, se você tá procurando vasos grandes, né, geralmente a gente coloca até no chão esses vasos, coloca um arranjo de plantas bem bonito, assim, pra decorar. Aqui tem por um preço bem ok, gente. Vou falar pra vocês que eu achei que o preço tá bom. Ó, R$ 44,99 esse, esse aí já é mais cilíndrico. R$ 24,99, esse que tá com a etiqueta amarela, tá na promoção, bem bonito. E mais promoção, gente, ó, R$ 29,99, agora tá por R$ 17,99. Esses bolzinhos, eles são marronzinhos por fora e rosinha por dentro, uma gracinha. De R$ 19,99 por R$ 11,99. Esse aí que é o médio. O precinho tá bem bom porque ele é bem diferenciado. E olha esse, gente, de R$ 12,99 por R$ 7,99. Que é o pequenininho, né, que ele é do tamanho, assim, de um ramecã. Uma graça, só tinha um verdinho. R$ 4,99 esse bolzinho bem pequenininho. Ele é de vidro simples, mas eu achei uma gracinha pra servir um molhinho, uma entradinha. Mais promoção, R$ 12,99 esse bolzinho de cerâmica. Ele é verdinho, assim, olha que graça, gente. Achei muito bonitinho pra fazer receitinha, pra servir entradinha, né, pra tomar um caldinho também. Achei bem legal. Ó, R$ 13,99 esse todo de vidro, assim, ó, bem bonito. Lindo. E mais promoção, ó, de R$ 15,99 por R$ 14,99. Esse outro bolzinho, ele também é todo transparente, mas simplesinho. Mais promoção, gente. R$ 13,99 essa leiteirinha de cerâmica. Que peça linda. Tanto pra você usar como leiteirinha mesmo, né, como pra você fazer um arranjo. Tinha essa opção branquinha também. Você pode colocar algumas flores dentro, que fica uma graça. De R$ 21,99 por R$ 14,99 esses galeteiros lindos de cerâmica. E de R$ 29,99 por R$ 19,99 essa outra opção. Esse já é bem maior, tá vendo? Vou até colocar um do lado do outro pra você. Só que esse só tinha amarelinho. Eu confesso pra vocês que eu amei aquele azulzinho. Essas jarrinhas eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Mas como sempre tem gente nova chegando, e eu acho que o preço aqui tá muito bom. Inclusive, eu tenho uma que eu comprei aí, gente. Então, se eu tô recomendando pra vocês é porque o precinho tá bom. Eu gosto sempre de mostrar de novo. Olha quantos vasos maravilhosos. Vou mostrar alguns que estavam na promoção, ó. R$ 10,99 esses vasinhos mais minimalistas. Eu achei lindos, lindos, lindos. Inclusive, o que eu mais gostei foi o branquinho, que eu vou mostrar agora. Só que só tinha um, pelo menos que eu vi, gente. Só tinha um. Olha que graça. Mas todos estão lindos. O verde também eu gostei. R$ 11,99 esse outro vasinho. Todos que eu tô mostrando pra vocês, gente, são de louça, tá? São de cerâmica. Então, por isso que eu acho que o precinho tá muito bom. Porque tem precinho, assim, de plástico, né? E são de louça. Ó, esse aí, R$ 16,99. Nem estava na promoção, mas eu achei o preço muito bom. Ó, R$ 13,99. Olha os precinhos, muito bons. R$ 17,99. Esse, gente, vou tentar pegar. Peguei. Ele é bem grande, ó. Um vaso bem grande de louça, né? De cerâmica. Então, eu acho que o preço tava muito bom. Muito bom mesmo. Esse também, ó. R$ 25,99. Tá na promoção. Esse vaso é lindo. Já falei pra vocês. Eu acho que eu já mostrei ele em outros vídeos. Eu falei que ele é a cara da Riachuelo, né? E de fato é. Esse também eu achei lindo. Pra você colocar uma plantinha fake. Colocar, né? Aqueles arranjos. Muito bonitos. Eu tô apaixonada por louças brancas. Parece que ele tá manchadinho, mas é só uma poeirinha, tá, gente? Ele é bem branquinho, bem bonitinho. R$ 8,99, gente. Esse vasinho. Olha que lindo. Eu amo louças que são, assim, listradinhas. Eu não sei como é o nome desse efeito, gente. Mas eu achei muito bonito. R$ 29,99 essas canequinhas são novidade. E, gente, sério, olha que graça. Além dela ter esse formato, né, de florzinha, de nuvem, não sei direito. Ela é daquele vidro bem fininho, né? Vidro de excelente qualidade. E ela é uma fofa, gente. Tinha três opções. Tinha aquela amarelinha. Tinha essa que é um verdinho bem discreto. Ela é quase transparente. É um desenho como se fosse de florzinhas, né? Folhinhas verdinhas. Achei ela muito linda. E essa branquinha, de nuvenzinha branquinha. Linda, gente. E olha que opções legais também. R$ 34,99 essa caneca de vidro. Eu acho que pela caixa ali, ó, eu acho que ela vem com esse pires. Mas olha que linda. De abelhinha e florzinha. Toda de vidro. Até o canudo dela também é de vidro. Achei muito linda. E mais opções interessantes, ó. R$ 29,99 esse copo. Também de vidro. Bem pesado. Esse aí já é um copo com tampa. E vem também com canudo. Muito, muito lindo. E, ó, R$ 32,99 esse outro copo. Esse eu amei, gente. Porque eu sou a louca do verde. Fiquei apaixonada por esse copo. Achei ele lindo. E gostei mesmo. É um excelente presente. E olha quantas opções legais de copo que tinha aqui, gente. Muitas novidades. Esse também é de vidro. R$ 52,99. Olha esse, gente. Ele é todo furta-cor. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. A gente bebe água até com gosto, né? Num copo desse. R$ 9,99. Esse copo. Olha que coisa linda. Esse já é mais comum, assim, né? Eu diria. Mais normal. Mas mesmo assim, lindo. Esse aí... Ah, tá. Esse é igual aquele que eu mostrei pra vocês, ó. Só que aí ele tá sem o canudo. Você pode usar das duas formas, né? Com o canudo ou sem o canudo. Agora, gente, sério. Olha o precinho desses vasos. Eles são de plástico. Mas olha só. Pegando, assim, ele é bem grande. Super estiloso. Esse tipo de vaso tá super em alta. E nem parece, né, gente? Esse aí, R$ 22,99. Tava difícil de pegar. Eu tava com medo de derrubar. Mas ele é um vaso lindo. E ele tem esse detalhe de corino. Olha que lindo. Tinha um branquinho, um verde. E tinha também um cinza lá atrás. Isso aí, gente, eu amei. Tava R$ 59,99. Mas eu confesso que eu não sei o que eu faria. Porque, assim, eu não sei se dá pra colocar um bolo. Alguma coisa assim, ó. R$ 56,99 esse menorzinho. Ou se é um objeto decorativo. Porque ali na plaquinha tá dizendo só que é uma cúpula, né, de vidro. Com base de madeira. Mas não fala pra quê, né, usar. Gente, se vocês souberem, comentem aqui. Mais algumas opções de vasos. R$ 34,99. Esse vaso que foi o meu favorito. Porque eu amo vidro que é assim, gente. Eu não sei o nome dessas listrinhas. Mas eu achei lindo. E, ó. R$ 22,99 esse oval. Gente, eu amo esse tipo de vaso pra você colocar aquelas plantas que podem ficar na água, sabe? Acho que deixa a casa com cara de chique. Algumas opções de relógio, gente. É uma coisa que eu mostro pouco, ó. R$ 32,99 esse. Que é um relógio amadeirado. Tem esse desenho de girafa. Tinha assim também, ó. Esse aí parece um queijo. Olha esse verde, gente. R$ 45,99. Esse relógio verde. Amei. Então aqui, ó. Tinha bastante opções legais de relógio. Essas cestinhas. Quem viu meu vídeo que eu gravei na Páscoa, viu? Que tinha seis cestas já na Páscoa. E eles estão reaproveitando pro Dia das Mães, ó. R$ 32,99 essa em formato de coração. Tinha várias opções aqui. E, gente, ó. Você pode vir comprar vários presentes pra sua mãe. Compra uma cesta dessa. E enche ali, né? Com os presentes. Tinha de vários tamanhos. Elas não são caras, ó. Essa, por exemplo, R$ 7,50. E vai ficar lindo, né? Porque a apresentação, né? Eu acho que é muito importante. Como que a gente vai entregar esse presente? Olha essas. R$ 10,00. Elas são assim, ó. Por dentro. De papelão. Tá vendo? E aí você pode depois comprar um papel celofane. Fazer uma embalagem bonitinha. E pronto. Não precisa nem gastar muito. Olha esse, gente. Por exemplo. R$ 1,90. Você coloca um presentinho aí dentro. Uma lembrancinha pra sua mãe, pra sua sogra, pra sua avó. Olha essa inspiração, gente. Essas caixas eu já mostrei pra vocês que aqui é o melhor preço. Ó. R$ 37,99. Essa gigante. Eu comprei aqui pra minha casa, meninas. Não tô dando dica pra vocês. Tem gente que comenta aqui, né? Ai, tudo caro. Não é tão caro não, gente. Claro que cada um tem uma realidade. Mas dentro, assim, dos preços que eu vejo em várias lojas. Aqui foi o que eu achei mais em conta. Então, se você está procurando e quer economizar. Aqui vale a pena. E olha essa inspiração pro banheiro. Eu achei muito interessante, gente. Eu vou até procurar esses potinhos. Pra mostrar os preços pra vocês. Porque eu tava procurando aqui pra casa. Acabei comprando na Shopee. Mas se eu tivesse visto aí, eu teria comprado. Esse, por exemplo, super dá pra colocar cotonete, algodão. Pra você organizar no seu banheiro também. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu vi aquela inspiração e achei tudo a ver. R$ 22,99. Esse era o que tava na promoção, gente. Esse potinho. Quadradinho. Tampa de bambu. R$ 18,99. Esse menorzinho. Tinha de R$ 10,99. Que é esse bem pequenininho. Super dá também pra colocar cotonete e algodão. Eu nunca tinha pensado nisso, gente. E eu achei, assim, muito legal. Muito interessante, né? O jeito que ficou naquela inspiração que eu mostrei pra vocês. E ó, encontrei, gente. R$ 7,99. Olha que bonitinho. E ele é todo de vidro e hermético. Com certeza, se eu tivesse encontrado esse antes do que eu comprei na Shopee. Porque o que eu comprei na Shopee foi acrílico. E ó, R$ 17,99. Esse maiorzinho pra colocar algodão. Eu teria comprado esses. Porque eu achei que o preço tá muito bom. E fica lindo. Mais algumas opções de potinho. Olha esse que gracinha pra você colocar um cheirinho dentro. Além de decorar, vai deixar a casa bem cheirosa. R$ 3,99. Esse bem pequenininho. Dá pra você fazer uma velinha aromatizada. Decorar sua casa. E aqui, gente, tinha várias opções assim, ó. Você pode colocar óleo, azeite. Esses assim de tempero, ó. R$ 3,99. O precinho tá bem ok. Bem legal. Eu já mostrei pra vocês. Por isso que eu não vou mostrar em detalhes, tá? R$ 7,99. Esse é a novidade. Olha que lindo. E é daquele vidro, né? Listradinho. Que eu falei pra vocês que eu amo. Achei uma graça isso aí, gente. Achei lindo. E, ó. Mais promoção. R$ 6,99. Esse em formato de estrela. Dá pra você organizar quartinho de criança. Ficou uma gracinha, né, gente? Tinha assim, ó. R$ 10,99. O maiorzinho. Olha que lindo. R$ 5,99. Essa mini... Mini petisqueira de cerâmica. Uma gracinha pra você colocar, usar como porta-joias, como decoração. Descanso de colher também deve ficar uma gracinha. Super dá pra usar. Precinho bem bom. Esse também achei uma gracinha. R$ 12,99 pra você guardar joias, né? Um brinquinho. Colocar debaixo ali... É... Debaixo não. Do lado da sua cama. R$ 24,99 essa leiteirinha da Dior. Da Dior não. Da Lior, perdão. Também daquele vidro, né? Borro silicato e listradinho. R$ 19,99 e R$ 17,99. Essas moleiras. Uma gracinha. E olha só o que que tinha aqui também, gente. Por R$ 34,99, tinha daquela leiteira que eu mostrei pra vocês, só que maior. Ai, gente, eu fiquei encantada. Fiquei apaixonada. Eu acho linda essa leiteira. Acho ela maravilhosa. Agora, gente, olha essa toalha da Dóler. É uma toalha infantil. Ela vem com capuz. Tá saindo por R$ 58,99. E ela é de toalha baby, né? De neném. Então, você que tá procurando um presente aí pra algum bebezinho que nasceu na sua família. Presentinho bem legal esse aí. Gostei. E útil, né? Esses enfeites também. Estilo mais marítimo. Eu achei muito bonitos. Como eu falei pra vocês no meu outro vídeo. O azul tá muito em alta, né? Eu tô vendo muita decoração, assim, no tom de azul. E, ó, aqui tinha no tom de azul meio marítimo, assim. Achei bem bonitinho. Alguns cestos. Vou mostrar pra vocês porque sempre tem comentário, né? Falando que gosta do preço dos cestos por aqui. E, realmente, gente, ó. R$ 26,99 esse cesto. Acho que o preço tá muito bom. R$ 29,99 esse preto. E, assim, gente, dá pra você organizar muita coisa, ó. Esse aí, ele é quadrado, ó. Olha que lindo. Bem estruturadinho de qualidade. Dá pra você organizar brinquedo dos seus filhos. Dá pra você organizar materiais, né? Em geral, que você usa aí na sua casa pra alguma coisa. Pra não ficar espalhado, né? Então, assim, ó, R$ 39,99. Ele era R$ 55,99 esse de Aramado. O precinho tá bem bom. R$ 13,99, gente, esse porta-sabonete. Olha que gracinha. Até pra colocar na lavanderia, ele é de plástico, mas nem parece, né? Super parece ser de vidro. Ó, R$ 12,99 esse também. E R$ 11,99 esse aí, que é mais redondinho, tá vendo? Uma graça. Todos são de plástico, tá, gente? E tinha assim também, ó. R$ 5,99. De plástico também. Bem simples, transparente. Esse aí, gente, eu acho lindo. Ele tá R$ 18,99. Esse sim, ele é de vidro. E ele parece um sabonetão, né? Bem bonitinho, estiloso. Eu acho ele muito estiloso. Mais promoção, R$ 9,99. Essas tábuas, vou pegar uma pra vocês verem. É uma tábua de churrasco, de uma madeira mais escura, assim, ó. Olha que linda. E o precinho, ótimo, né? Gente, sério, tava com muita promoção e muita novidade nesse dia. Tinha descanso de panela por R$ 2,99. Esses descansos de panela, assim, de madeirinha, são muito bons. Eu tenho aqui em casa. E o preço tá ótimo, gente. Isso é muito útil, muito útil mesmo. R$ 36,99. Esse organizador de talheres. Ele é assim, ó. E você vai encaixando os talheres ali pra organizar, né? Na gaveta. Eu acho que cabe até mais talheres. E é da marca CAE. Esse aí eu tava procurando. Tá R$ 39,99. Que é um organizador de facas. Mas, confesso pra vocês aqui, eu digo só a verdade. Isso aí eu achei caro, tá? Eu vou procurar na internet pra ver se eu acho mais barato. Mas eu tô precisando muito pra organizar as minhas facas aqui. Porque eu tenho medo de me cortar, sabe? R$ 22,99. Esse porta-queijos. Olha que gracinha, gente. Ele é de bambu. A tampinha de acrílico. Uma gracinha. Muito bonitinho mesmo. A gente não precisa gastar muito pra deixar a nossa casa linda, né? Mais promoção. R$ 8,99. Os utensílios de cozinha. Esses aí são de inox, bambu e silicone. Precinho bem bom também. E tinha algumas velas também, gente. Então, olha que linda essa vela. Ela tem até o cartãozinho pra você dedicar, né? Se você tá pensando em montar o presente da sua mãe, da sua avó, enfim, né? Daquela mulher especial na sua vida. Você pode colocar uma vela aromatizada também. Que deixa tudo super especial. E, ó, tinha velinha até de R$ 10,00, gente. E vela é tudo de bom, né? Qual é a mulher que não gosta de ganhar uma vela aromatizada? Então, é isso, meninas e meninos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Deixa um comentário dizendo qual é a loja que você quer que eu visite. Muito obrigada por terem assistido até o final. Sejam muito bem-vindos. Todos que estão se inscrevendo aqui no canal e chegando, tá? Muito obrigada por todo o carinho de sempre. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!